E aí pessoal, tudo tranquilo? Bom, estamos aqui para mais um vídeo do Django Experience, ainda falando sobre Django REST Framework, e no vídeo passado, que o card está aparecendo lá em cima, nós vimos como trabalhar com autenticação, e hoje nós veremos como trabalhar com permissões. Só que antes eu queria mostrar o seguinte, eu tinha mostrado como criar o token pelo terminal usando o Shell Plus, mas pelo painel de admin você pode vir aqui e criar um novo token. Então, por exemplo, aqui para mim, o Regis, eu ainda não tenho um token, então quando eu clicar em salvar, ele adicionou o token aqui para mim, então você pode fazer isso pelo painel de admin também. Agora voltando ao nosso projeto, bom, então vamos entender como que funcionam as permissões no Django REST Framework. Lembrando que todo o nosso projeto está em github.com.rg3915.jangoexperience e aqui está o link da documentação, então você vem aqui em API Guide e aqui tem Permissions. E basicamente a diferença entre autenticação e permissão é que quando você faz a autenticação, você está logado no sistema, mas isso não significa que você pode fazer alguma coisa, então você tem que definir as permissões no seu projeto. E o mais comum que nós temos aqui é o isAuthenticated, que é o primeiro. Então vamos vir aqui no projeto e é o seguinte, aqui no settings.py eu posso escrever aqui default permission classes, coloco uma lista, e aqui nós colocamos rest framework.permissions.isAuthenticated. E daí o interessante de você configurar ele no settings.py é que você não precisa declarar em todas as views, por isso ele fica global. Só que se você não declarar o isAuthenticated, ou seja, por padrão, ele deixa como allow any, ou seja, o acesso é liberado para tudo, mas você não precisa definir isso, pois esse é o default do Django, é o padrão. Mas o ideal é que a gente deixe o isAuthenticated. Um outro que nós vamos ver aqui é o isAuthenticated or read only. Significa o seguinte, se você não estiver autenticado, você só pode ler, ou seja, você só pode acessar o método get. Caso você esteja autenticado, então os outros métodos serão liberados. Por exemplo, você pode ver os moves, mas não pode editar. Então eu vou copiar daqui, vamos vir aqui em move, viewSets, daí aqui eu faço fromHashFramework.permissions, import, isAuthenticated or read only. Daí aqui no move viewSets, a gente simplesmente escreve permission classes, e coloca aqui o isAuthenticated or read only. Põe uma vírgulazinha aqui porque é uma dupla. Então vamos fazer o seguinte, estamos aqui com a nossa aplicação rodando, vou vir aqui no postman. Eu já criei uma coleção aqui, uma collection, para ficar mais fácil. Primeiro eu vou tentar fazer um get sem autenticação nenhuma. Olha, eu consigo ler os registros, consegui ler os dados aqui. Mas será que eu consigo fazer um post? Não, não consigo, porque as credenciais de autenticação não foram fornecidas. Então se eu colocar aqui a autenticação, por exemplo, regis, vou mudar aqui para Toy Story e ó, deu algum erro aqui, hein? Anote no incensure, porque é um campo novo que eu tinha criado aqui. Que é um campo de censura no filme. Que a gente vai ver ele já já. É, na verdade ele não está aqui, mas eu já vou definir ele aqui, porque já que a gente tocou nesse assunto, a gente vai precisar dele. Que seria a censura do filme. E vou deixar como um campo obrigatório. E aqui eu vou fazer Python manage.py makeMigrations default vai ser 14 anos e depois migrate. agora eu faço o RAM server e deu outro probleminha aqui. Ah, o campo é obrigatório, então eu tenho que colocar aqui censure zero, né? Porque é censura livre. Eu tenho que colocar ele no serializer, porque como eu declarei o serializer manualmente, então eu tenho que informar ele aqui. vou até deixar assim. Prontinho, agora deu certo. Ele salvou aqui. E só para a gente não perder o foco, a gente estava falando sobre o isAuthenticated or read only. E eu só consigo fazer um post quando eu estiver autenticado. Esse era o nosso objetivo. Então, de novo, se eu não estiver autenticado, eu não consigo. Mas se eu estiver autenticado, daí eu consigo. Se você olhar aqui na documentação, temos um passo aqui onde diz que a permissão ela pode ser feita por Object Level Permissions, ou seja, permissões a nível de objeto. E geralmente, isso aqui é chamado quando é executado uma instância do model, por exemplo. E as permissões rodam quando é chamado o método .getObject. Só que a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Então, olhando aqui para a API, a gente já viu o Allow Any, que é um acesso liberado para todos, o Is Authenticated, que exige que o usuário esteja autenticado, o Is Admin User, que é somente usuários do tipo User Staff igual a True podem acessar, ou seja, somente quem tem acesso ao painel de admin. O Is Authenticated or Read Only, que nós acabamos de ver. E temos aqui também o Django Model Permissions. O Django Model Permissions funciona da seguinte forma. Para o método get, nós temos a permissão view, para o método post, a permissão add, put, change, e delete, delete. Ele funciona da seguinte forma. Você pode vir aqui pelo painel de admin, escolher um usuário, por exemplo, Regis, e dar uma permissão para ele, por exemplo, eu vou escolher aqui Permissões do usuário, Move, e aí é que eu posso escolher, eu posso informar que ele pode ver os filmes e adicionar um novo. Somente isso. Só que isso aqui tem um problema, né? Que se você tem um usuário e você dá as permissões para ele, você vai ter que fazer isso individualmente para cada funcionário. Imagine um sistema com milhares de usuários, como que você vai gerenciar isso daí. Então, uma dica que eu recomendo, que todo mundo recomenda, na verdade, é que você crie um grupo e defina as permissões para esse grupo. Essas bolinhas aqui é porque a pessoa pode ler, criar, editar ou deletar. Então, se você define as permissões para cada grupo, você consegue gerenciar melhor os seus usuários. Então, vamos fazer o seguinte, vou ignorar isso daqui, vou criar alguns grupos aqui, por exemplo, o grupo editor. O grupo editor, ele pode, can change move, ou seja, ele pode editar um filme. Então, aqui eu tenho um usuário chamado editor, que é só o username editor, que ele está, ele está associado ao grupo editor. Então, ele pode editar um filme. Eu tenho um grupo criador, então, se você olhar aqui os grupos, tem o criador, que ele pode adicionar ou editar. E temos também o grupo gerente, que ele pode adicionar, editar ou deletar. Eu não coloquei o view, porque o view todo mundo já consegue ver por padrão, certo? Então, vamos testar como que funciona isso daqui na prática. Uma coisa importante aqui é que estes usuários não podem ser super usuário, porque senão o Django Model Permissions não vai surtir efeito sobre eles. Então, você garanta que o isSuperUser é igual a falso para estes usuários. Eu já mostrei os grupos, já associei os grupos a cada usuário. Então, aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, importar aqui o Django, Django Model Permissions, e aqui em Move, eu vou tirar este daqui e vou, ou melhor, vou deixar comentado aqui para a gente não perder, deixar este daqui, Django Model Permissions. Então, eu vou entrar aqui como Regis, vou tentar fazer um put, deixa eu fechar esse, vou tentar fazer um put, vou pegar o ID de um filme aqui, esse aqui que é o ID 5018, vou tentar mudar ele para Inception 5, vou colocar aqui a censura também, 16, não sei, é só um exemplo. vou clicar em Send, você não tem permissão para executar esta ação, por quê? Porque o Regis não está associado a grupo nenhum, se eu olhar aqui, o Regis não está associado a nenhum grupo. Vamos tentar com o grupo Editor. Olha lá, o Editor conseguiu, porque ele tem a permissão para editar um registro. Ok, agora vamos tentar o grupo Criador, então eu vou criar aqui um outro filme, por exemplo, Star Wars 9, que foi o último filme, Censura 14, não sei, só um exemplo, o Editor, porque aqui é o Put, eu acabei fazendo errado, é no Post, então no Post, deixa eu só pegar isso daqui, copiar para cá, Ctrl C, Ctrl V, aqui é o Editor, você não tem permissão para executar esta ação, ou seja, ele não pode criar, porque ele é um editor, mas se eu colocar aqui, Criador, ele consegue, porque ele tem a permissão para adicionar, como nós vimos aqui no grupo, Criador, tem a permissão CanAddMove, Então é isso, basicamente, esse é o raciocínio para o Jungle Model Permissions, agora nós veremos, aqui seguindo a documentação, o Custom Permissions, que é fazer as nossas permissões customizadas, do jeito que a gente precisar, então, a primeira permissão que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu tenho alguns filmes aqui, por exemplo, tenho, não está aparecendo aqui, mas eu vou colocar aqui no painel de admin, rapidinho, censura, então, por exemplo, eu tenho o Star Wars 9, com censura de 14 anos, Toy Story 2, 0, e tem esse filme aqui também, em Loren, que é um exemplo qualquer, com censura de 13 anos, eu tenho aqui também, o grupo infantil, e o grupo infantil, não tem permissão nenhuma, mas, eu tenho um usuário, que é o Pedrinho, que pertence a esse grupo infantil, então, o que eu quero fazer aqui, é o seguinte, primeiro, eu tenho que importar aqui em cima, Base Permission, no singular, Base Permission, e daí aqui, eu vou criar uma nova classe, chamada, Censure, Permission, herdando de Base Permission, eu vou definir, que a idade do usuário, seja, 14 anos, isso aqui tem jeitos melhores, de fazer, você poderia pegar a idade do usuário, que está alugada no sistema, mas aqui, eu quero deixar o exemplo, mais simples, e aqui o grupo name, infantil, e a mensagem, será esta, este filme não é permitido, para este perfil, daí nós temos a opção, Has, Permission, no singular, com Self, Request, Request, e View, primeiro, vamos retornar, uma lista, de todos, todos os grupos, do usuário logado, porque, de repente, o usuário, pode estar em vários grupos, então, Request, Request, .user, .groups, vamos pegar, uma, values list, com o name, e aqui, eu coloco, flat true, que é para ele retornar uma lista, pega, pega a instância do objeto, então, o bj, será, view.get, object, e a censura, será, objeto.censura, que é o nome do campo, então, se, o grupo name, que é o infantil, da linha 38, ele estiver, na minha lista de grupos, da linha 43, e, a censura, for maior ou igual, ao self.age user, ou seja, for maior do que 14 anos, então, o response, será, a mensagem, self.message, e o status.code, será, status.http, 403, forbidden, daí, retorno um erro, drf, validation error, response, caso contrário, retorno true, aqui, eu vou importar, o status, e aqui, from hash framework, ponto, exceptions, import, validation, error, as drf, validation error, coloquei um alias, só para diferenciar, e fica mais fácil, da gente, localizar ele aqui embaixo, identificar ele, bom, então, vamos ver como que funciona isso, por exemplo, pegar esse filme aqui, Star Wars 9, que é o ID, 5021, então, aqui é o get, 5021, barra, só que aqui, eu vou colocar o, Pedrinho, já tem a senha dele aqui, ele acessou, acessou, porque eu esqueci, de colocar aqui, né, ok, este filme, não é permitido, para este perfil, status code 403, porém, o toy story, ID, 5020, ele consegue acessar, entenderam, então, a gente colocou, uma censura, baseada no perfil, do usuário, e na idade, na censura do filme, que pode assistir, cada filme, tem um detalhe, aqui também, eu tenho um, perfil, que a gente vai ver agora, que é o perfil, de gerente, e o gerente, ele pode deletar, também, ou seja, eu vou pegar, esse filme aqui, que está duplicado, eu vou deletar, isso daqui, aí, de 5018, então, se eu clicar aqui, em delete, 5018, não consigo deletar direto, se eu colocar, Regis, você não tem permissão, para executar esta ação, mas se eu colocar, gerente, olha, ele consegue deletar, ele deletou o filme, tanto que você pode ver aqui, que ele sumiu daqui, mas, e se eu quiser proibir, que seja deletado, em qualquer circunstância, ou seja, não pode deletar nunca, nenhuma situação, então, faz o seguinte, vamos criar aqui, class, not delete, permission, herdando de base, permissão, nenhum registro, pode ser deletado, se eu já colocar, ele aqui, antes que eu me esqueça, def has permission, self request, e view, if request.method, igual, delete, então, a resposta será, message, self message, status code, status code, ponto, http403, forbidden, daí, a gente, envia um erro, validation error, response, caso contrário, return true, já importei ele aqui, então agora, a gente pega um outro filme aqui, por exemplo, lorem, id 5012, então, mesmo estando como gerente, pegar o 5012, nenhum registro pode ser deletado, então é isso aí pessoal, nós vimos aqui como trabalhar com permissões, no Django Hatch Framework, espero que vocês tenham gostado, valeu, um abraço, e até a próxima.